E aí galera, Cadê a Craft? Estou mais uma vez aqui com vocês e desta vez voltamos com a minha série de SkyBlog Vou pegar essa madeirinha aqui para a gente poder fazer algumas coisas Então vamos lá Então gente, ontem não deu para postar vídeo porque eu estava fazendo, tentando resolver o problema da minha pena E também a minha intro, que ficou difícil para eu fazer Que eu fazia um negócio e o nome ficava errado, essas coisas de fazer intro Então, vou pegar mais uma dele aqui Vou pegar bastante madeira, acho que já acabou daqui, deixa eu ver se já acabou tudo Nossa Não tem nada no bolo Deixa eu ver o que eu tenho, só tem bastante madeira Eu uso o necessário, somente o necessário O extraordinário, é demais Preciso de ferro Deixa eu ver, vou cair Será que eu vou cair? Será que eu vou cair? Um, 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 não vou cair não Aí, um ferro, dois, opa 1, 2, 3 Tem que arrumar isso daqui, né? Não dá pra fazer logo Ah, pegar bastante Ferro Então, galera, eu quero agradecer Por Os meus parceiros Tá, poxa, minha vizinha é brava Então, eu quero agradecer Ao meu parceiro, o Bruno Bu Games Plays Bu Game Games Plays Isso mesmo, ele escreveu lá E quero agradecer ao Ayoshi Craft Que é o meu parceiro atual E Ele tem me ajudado muito Todos os vídeos tem Ele dá a opinião dele Eu agradeço Enquanto estiver bom, sim, né? Então Dá pausa aqui Porque tá travando E quero agradecer ao viciado No Minecraft Pela consideração, né? Eu vou explicar pra vocês Por que que eu tô agradecendo pra ele Porque Eu fui falar com ele no Whats Pedir parceria Pelo que eu falei, né? Mas eu não sei isso Ah, esse cara aqui tem cara de ser legal Vou pedir parceria dele Ah, eu enviei pra pedir parceria Ele pediu o link Ok, mandei o link E o cara não me respondeu ainda Ele não me respondeu Valeu pela consideração Suave Se quiser ainda parceria Mas se eu falar Se não quiser, fala logo, véi Já falei pra vários canais Que eu não quero parceria com eles Porque eu não conheço O trabalho deles E eu olhei e não gostei Uns canais também Que os caras gravam assim, ó Aí você Quebra Esse bloco aqui Ai, ai, ai Ai Aí você É Pega A picareta E pra mim Isso não tem graça, véi Porque Porque Youtube É uma coisa que serve pra Juntar a gente com vocês A gente ficar Juntinho, sabe? Um mapa pra download Desse Um mapa pra download Ok Um O download O link do download Desse mapa Vai estar aí na descrição Pra quem quiser Baixar Ele está em PTB Como vocês podem ver E já que eu tô agradecendo A youtubers Que não me responderam Aproveitando Eu quero agradecer Ao neto Porque Porque eu estava Ajudando ele Que ele começou Uma série Como todos sabem De parkour Eu traduzi um mapa Pra ele Não pra ele Na verdade Foi pra mim Só que eu coloquei Pra download E se ele quiser Ele joga Que aliás Eu vou começar Essa série Talvez eu também Vou começar A fazer uma série De parkour Ai Minhas costas Vou pegar aqui Mais pedra Ferro Carvão é bom Dizem que carvão de madeira Feito com madeira Melhor do que o de Minério O que a gente encontra Assim nas minérias Quando a gente minera Então esse foi O mundo De Sei lá Das árvores Blancas O próximo É o da neve Depois vem Acho que fazenda Eu acho Deve ser fazenda Depois vem O nether Fazer aqui Minha Fornalinha Pra esquentar Meu ferrinho Cadê o carvão? Aqui Colocar tudo Lá se vai Meu ferro Beleza Que lado é Que lado é Por aqui Não É Por ali Aqui É Subir Quebrar aqui Pra ficar a cabeça Isso aqui Vou subir Um pouquinho Anda 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 O barulho Hoje Tá demais Ah meu Deus Eu fui me distrair Que raiva Onde eu nasci? Ah tá Por onde é? Por aqui? Por aqui Não Ali é de terra Ali dos minais Vocês viram? Deixa eu ir lá Opa Eu vou chegar lá Eu vou chegar Putz E agora Agora sim Ó Deixa eu ver Se eu já tô perto Ah tô Ó Vou colocar só um aqui Pra eu já fazer escadinha Vixe 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 Essa daqui é muito pequena Gente Nem vai dar pra explorar Aqui eu vou achar Ferra Itens Vários itens Escrito Uma picareza de ouro Flecha Bola de neve Tem abóbora Aqui também Mas eu vou deixar Fazer esses blocos Aqui de gelo Vou levar pra casa Muito frio Deixa eu continuar aqui Eu já vou ir pra próxima ilha Porque como vocês podem ver Não dá pra Explorar aqui Porque é muito curto E do jeito que eu sou sortudo Eu vou acabar morrendo Muito rápido Então eu vou começar A fazer aqui a estrada Mas eu não vou jogar Enquanto eu não estiver gravando Agradeço a todos vocês Por ter acompanhado Esse meu vídeo bosta E Compartilhe Dê like Fala